Olha, tem uma reportagem muito importante agora, a preocupação com a febre amarela levou a Secretaria da Saúde do município a reforçar medidas de prevenção contra a doença. Lombardi, só pra você ter uma ideia, neste domingo, só neste domingo, foram vacinadas mais de 70 mil pessoas na Zona Norte. E desde o início da campanha, foram aplicadas mais de 370 mil doses da vacina. A Secretaria também promove uma campanha para que os macacos, que não são transmissores da febre amarela, não sejam maltratados. O Juliano Marcos vai trazer essa reportagem completa agora, vamos ver. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais dois macacos mortos com o vírus da febre amarela. Eles foram encontrados no Parque Anhanguera, um dos 15 parques da Zona Norte de São Paulo, fechados na última semana. Agora, já são três animais encontrados mortos com a doença. Seu Roberto mora ao lado de um dos parques e conta que os macacos que sempre apareciam por lá, simplesmente desapareceram. O macaco bugiu, o prego veio se alimentar de folhas. E o que eu tenho percebido aqui é a falta deles, eu não vi mais ele. Essa é a preocupação de uma campanha de conscientização iniciada pela Prefeitura. Os macacos não transmitem a febre amarela. Quero chamar a atenção que não é um macaco que transmite a doença. Porque está havendo um verdadeiro terror contra os macacos de São Paulo. Não é. O macaco, pelo contrário, nos ajuda a identificar a presença do vírus. A vacinação segue sendo realizada em 37 unidades de saúde da capital. Elas abriram sábado e domingo e ficaram cheias o tempo todo. A divisão de vigilância de zoonoses deu início também à amebulização, o popular fumacê. O fumacê, ele passa pelas ruas. Tecnicamente, a gente faz todo o procedimento dentro de uma velocidade, dentro de um horário também. Não é de qualquer horário. Então, nós passaremos na parte da manhã e no período da tarde. A Prefeitura fez a nebulização de 3.700 imóveis. São quase 10 mil pessoas de casas, estabelecimentos comerciais, que ficam bem próximos ao Parque do Horto Florestal. O primeiro a ser fechado pela administração municipal. Foi aqui que o macaco tipo bugio foi encontrado morto com febre amarela. Esse especialista explica que essa aplicação de veneno é extremamente importante. Mas, para que ela seja eficaz, é necessário que a população colabore. É muito importante que, quando as pessoas perceberem esses caminhões de fumacês passando, que não fecham janelas e portas. Garantindo, então, com que essa fumaça, contendo inseticida não tóxico, possa, sim, entrar dentro das casas e, eventualmente, condenar alguns mosquitos que ali estejam presentes. A participação de todos é fundamental. Anote algumas dicas. Mantenha latas e garrafas com a boca para baixo. Remova galhos e folhas das calhas. Faça furos em pneus velhos. Cubra a piscina com lona, quando ela não estiver sendo utilizada. Um outro cuidado deve ser tomado com os vasos das plantas. Eu tenho bastante planta, mas não tenho nenhuma que tenha água. Vazinho, assim, de baixo, pratinho, não deixo nada. O secretário da Saúde reforça que essas recomendações são as mesmas tomadas no combate à dente. É exatamente o mesmo mosquito. E a população de São Paulo respondeu adequadamente. Vocês viram que nós tivemos muito poucos casos de dente nesse ano. Agora, se você quer se sentir ainda mais protegido, os médicos recomendam o uso de repelentes. O repelente, ele muda o cheiro da pele. E à medida que ele muda esse cheiro da pele, o mosquito, ele não consegue. Ele acaba se afastando. Ele repele. Ele foge. O secretário de Saúde falou um negócio interessante ali, né? A população de São Paulo, ela compra a ideia e ela responde. Por isso a gente coloca reportagens assim, para orientar, para mostrar que a gente pode ajudar para que as pessoas não sejam atingidas. Aí tem que tomar vacina mesmo, Zucotino. Morou ali pro lado da Cantareira, onde tem muita vegetação. É porque quem transmite a doença não é o macaco, é o mosquito. É o mosquito.